Ô, mãe, tá doendo demais, eu tô sofrendo, bro. Ah, normal. Brasileiro, se tem uma coisa que brasileiro faz, é sofrer. É. Por isso que eu sou brasileiro, eu não desisto nunca, meu irmão. É, não desiste mesmo, né? Porque o brasileiro não desiste mesmo. Os brasileiros acham até que vão conseguir se aposentar. Nunca na minha vida que ia jogar um corpinho desse fora. Mas já que a Marraia jogou, né? Fazer o quê? Pra você ver, né, Farávio? Toda natural... Toda perfeita. Natural de onde? Natural. Que se pegar uma agulha, a fura vira o bonecão do posto. Olha, Sonaira! Olha! Sinceramente, né? Tu querendo me trair, né, Farávio? Olha, peraí, para, para, que é sua filha que traiu ela. E você que estava me traindo, hein? Que aí? Como é que é? Olha aqui, eu vou falar um negócio pra você, Farávio. Quem se mistura com os porco farelo come. E se tu subir desamontanha e não conseguir desacompanhar o porco é porque ele é quadrúpede. Isso aí é um ditado popularzinho, né? Não, você é Mateus, versículo 7. É isso que eu tenho pra te dizer. Quer saber? O quê? Eu vou é dar uma voltinha com a Sonaira pra tentar alimentar algo. Vai dar? Vai fazer o quê, meu irmão? Tá mexendo na gaveta da minha cômoda? Gaveta, não. Isso aí não é cômoda, não. Isso aí é armário, né? Isso aí é armário duplex, hein? Porra, é o do peço que eu vou dar na tua cara, brother. Pará, pará. Pará, eu não vou me mexer porque eu acho brigar por mulher coisa patética. Tu vai ficar com o fravo na minha frente mesmo, Solaira? Porra, você me traiu. Não vou ficar com o fravo porra nenhuma, homem. Ai, não vou ver. Porra. Tá brigando por causa de homem? Eu me descontrolei. Eu vou dar na tua cara, brother. Vem. Vem. Vem aqui. Vem. Não fiz nada. Eu ainda não fiz nada. Calma. Espera aí. Vou dar na sua cara. Para. Para o raiá. Pelo amor de Deus, o raiá. Para. Que louca. Fica aqui, frávio. Aduca, hein? Para. Um homem desse a gente só bate se ele pedir, cara. Pelo amor, tu quer apanhar? Não, não. Apanhar por quê? Sei. Mas entre quatro paredes, né, frávio? Vale tudo. É, vale tudo. Vale tudo. Eu arranquei teu saco com a minha boca aqui. Eu sou capaz de botar o dente aí, dona. Vem aqui, meu irmão. Tu é capaz de botar o dente no... Vem aqui. Que delícia, mano. Cara, não vai fazer isso, não. Que é injustiça. Negócio de chutar saco. Porque você tá saindo na vantagem que tu não tem. É isso mesmo. Solaira. Tu é meu bombom, brother. Meu bombom trufado. Meu bombom com whey. Você me traiu. Eu vou embora. Mas... Solaira. Que isso? Adeus. Adeus, não. Adeus, não. Adeus. Tchau. Tchau, Flávio. Volta depois. Adeus, não. Adeus, não. Solaira. Adeus. Adeus.